Olá, aqui é o Thiago Akira e esta é a segunda parte que a gente está falando sobre as 20 tendências do marketing digital que vão transformar o turismo em 2020. A gente já falou das 10 primeiras, se você não assistiu, assiste o vídeo anterior, que é muito importante ter essa sequência e lógica que você vai entender muito melhor. Aproveita para dar uma curtida, marca os amigos aqui que vão achar interessante isso, compartilha, salva para depois que é muito interessante você poder consultar e começar a assimilar quais são as 20 tendências que vão influenciar o turismo digital. A gente segue agora com a tendência de número 11, que é o social commerce, que é a venda pelas redes sociais. Thiago, isso já acontece, isso já é normal. Sim, mas você tem que prestar atenção na sua estratégia. Muita gente que começou com social commerce, vendendo por inbox, vendendo pelo WhatsApp, aí acumulou um dinheirinho e falou agora eu vou construir meu e-commerce e vou deixar automatizado isso e começar a vender para caramba para essas pessoas que compravam por inbox. Não é a estratégia ideal, porque esse público que compra no e-commerce, numa estrutura de site online, não é o mesmo público que compra de você inbox ou pelo WhatsApp. É um tipo de atendimento diferenciado que algumas pessoas se sentem mais seguras em comprar diretamente falando com alguém do outro lado do que fazer um autosserviço ali e comprar no site. Então não pense que você vai começar a vender para essas pessoas que compravam por inbox, vai começar a vender pelo site, a chance é assim, vai ter um outro que vai sim, mas a grande maioria vai continuar comprando pelo inbox. Então você não pode fechar essa porta. Você constrói uma estratégia para o público de social commerce que vai comprar pelas redes sociais e o público vai comprar pelo seu e-commerce. São públicos distintos. As pessoas que não entenderam isso acharam e quebraram a cara porque acharam que poderiam vender muito mais com o e-commerce. E aí com o e-commerce você tem que ter investimento em anúncios, gerar tráfego, ter um caminho muito mais longo do que você poderia fazer direto para uma venda direta pelo social commerce. Então não se frustre, perceba que essa tendência do social commerce vai continuar existindo. E vai ser muito interessante porque hoje o WhatsApp tem para construir a vitrine, o inbox hoje do Instagram, você pode mandar links para a pessoa já fechar uma compra por ali. Então hoje tem muitas facilidades, cada vez mais vão evoluir para comprar tudo dentro do aplicativo. Então comece a pensar aí se vale a pena você cancelar essa janela de vendas e abrir uma outra que às vezes vai exigir muito mais, vai ter uma dificuldade de um nível um pouquinho maior. Uma outra tendência que continua aí no mercado e sempre vai continuar é o investimento em otimização de busca, que é o SEO. Como que a gente faz isso? Cada vez mais você tem que começar a produzir conteúdos, conteúdos não em redes sociais que o Google não consegue encontrar tão fácil. Existe uma promessa para 2020 e para frente, começar a ser mais indexado pelo Google, essa parceria aí, mas a gente não sabe. E pode ser que um dia a conta da sua rede social cancele, pode ser que dê algum problema e todo o conteúdo que se produziu foi por água abaixo. Por isso que um site é importante. Então continue produzindo conteúdo. Uma que a encontrabilidade dele pelo Google é muito melhor. Vai te entregar aí, vai entregar para os seus turistas, para o seu público, conteúdo muito mais de qualidade. E como que você vai produzir isso e vai concorrer? O que você precisa entender é que o seu conteúdo ser encontrado de forma orgânica, sem investir dinheiro, é muito mais interessante que você toda hora ficar injetando dinheiro. Mas você tem que cair na real, que nem sempre o seu conteúdo muito bem escrito vai aparecer na primeira página. Porque aí existem outras páginas que tem conteúdo que dá mais tempo, que tem um acesso muito maior, que tem aí mais qualidade em estrutura, em site, que possibilita aí um posicionamento muito melhor. Não é simplesmente escrever bem. Então você começa a entender que se você faz uma busca por alguma palavra-chave, e nessa página, na primeira página de resultado, aparece só OTAs, sites de OTAs, de compra e de venda, para você ganhar organicamente desses sites, seu site tem que ser muito bom, tem que ter muitos acessos, ter muitas vendas, ter um marketing muito forte, investir em mídia para conseguir conquistar aquele lugar. Mas se, porém, todavia, pelas palavras-chave que você escolheu, aparecer mais sites de conteúdo, sites de notícias, blogs, não tem nenhuma OTA, ou tem uma OTA e outra que tem um blog, mas que aparece um conteúdo, mas não tem nada de venda direta, a sua concorrência pode ser um pouquinho maior. Aí você pode respeitar uma jornada de compra desse seu turista, desse seu público, né, mais ali para topo e meio de funil, e você consegue conquistar essa pessoa de lá para frente. Ah, mas Thiago, eu queria concorrer na ponta, eu queria concorrer ali com a OTA. Capta esse pessoal na jornada um pouco mais de topo de funil e trabalha com ela um remarketing, reimpacta ela com as ofertas que você quer trabalhar, porque você vai encontrar ele muito mais fácil, porque ele já despertou um interesse anterior de algum conteúdo que você produziu. Então, tem várias estratégias que você pode explorar com produção de conteúdo, com otimização de busca, né, facilitando isso cada vez mais, uma concorrência muito mais saudável do que tentar concorrer de frente e direto com as OTAs. E seguindo a onda aí da otimização de busca, o SEO local, ele é muito importante. Se você é uma empresa local que precisa das pessoas irem até o seu negócio, por exemplo, se for um atrativo, se for uma empresa, uma agência de turismo, se for alguma empresa de transporte, um hotel que precisa da pessoa ir até o seu local, as estratégias do SEO local são importantíssimas. Se o seu local no Google está bem indexado, está bem construído, as pessoas sabem que horário que você está aberto, né, pode se interagir ali, pode ligar, traçar a rota. Então, tudo isso tem que estar muito bem estruturado, por quê? Quando a pessoa procurar no seu destino, procurar, né, como chegar, procurar algumas opções de hotéis que tem ali perto, restaurantes, ou qualquer outra opção de produto turístico, se o seu SEO local está bem construído, você vai chegar até essa pessoa. E a chance de consumo de alguém que está procurando algo localmente é muito alta, ela está procurando praticamente algo para consumir naquele momento. Então, você tem que começar a explorar isso cada vez mais, e isso vai ser significativo daqui para frente. Outra grande tendência aí entra em áudio e voz, né, cada vez mais a gente percebe a busca por voz aumentando. Uma que o celular facilita muito esse caminho, você está aqui com o celular e fala com ele, as smart speakers, né, que são as caixinhas inteligentes que você conversa, Alexa, Google, né, você conversa com elas e elas te respondem. E o que isso altera, Tiago, na minha estratégia? Isso altera na sua estratégia de produção de conteúdo. O seu conteúdo, ele tem que ser aí pronto para responder perguntas, né, mais humanizadas. Você vai procurar, por exemplo, ali, praias, nordeste, palavras soltas, como se eu estivesse escrevendo, agora você vai procurar qual a melhor praia para ir em outubro no nordeste. Essa estrutura de busca, que vai ser muito mais falada, vai entregar resultados de muito mais qualidade, de quem escreveu respondendo essas perguntas com muito mais qualidade, não apenas palavras-chave. Então, a semântica vai mudar. Então, toda a sua produção de conteúdo hoje tem que ser construída dessa maneira. Por quê? Os primeiros resultados, cada vez mais, vão ser a única resposta que essa pessoa perguntou vai ter acesso. Porque quando ela pergunta por voz, as caixinhas, normalmente, respondem o primeiro resultado, o resultado mais bem estruturado do Google, em voz. Você nem vai ler, você nem vai ver os próximos resultados. Você vai continuar uma busca por voz para melhorar e refinar ela do que ler todo o conteúdo da primeira página. Senão, cada vez mais, o primeiro lugar da primeira página vai ser mais importante. E existem várias estratégias de estrutura que você vai montar o seu conteúdo para ele ser lido, para ele ser falado pelo Google. E aí, a gente ganha vantagem porque a gente não concorre com OTAs. As pessoas estão interagindo com conteúdo, e conteúdo é informação. Ele não quer comprar imediatamente, ele não quer entrar em uma loja e procurar um cardápio. Ele quer ali ter a informação. E quem entregar aquela informação vai conquistar mais o caminho da venda para aquele cliente. E para isso que a gente falou ali para trás também, os podcasts. Os podcasts que a gente citou como um item de rede social, ou de canal, ou de formato, hoje, ele é muito interessante. Se você quer construir uma relação onde você está presente e criar uma frequência, e conteúdo em áudio é muito mais fácil do que em vídeo, muito mais fácil do que achar uma foto incrível, é você sentar, produzir um conteúdo em áudio, aí de 5 minutos a 1 hora, 20 minutos, que seja, para a pessoa poder consumir, e aquilo transformar ela de alguma maneira, transformar uma ideia, criar aí novos insights, dar novas sugestões para ele, para consumo de destinos turísticos. Então, isso é bem interessante também. É uma estratégia que pode entrar aí no seu leque, ou que você vai começar a perceber uma produção muito maior dentro do nosso mercado. E a gente chega na tendência de número 16, que é uma das mais fortes aí que a gente tem no mercado, que é a produção de vídeo. Hoje, a produção de vídeo, não é de hoje, já é de muito tempo atrás, é uma das maiores necessidades hoje que a gente tem no mercado. Hoje, quando alguém procura algum destino turístico, ou produto turístico, com certeza ele vai passar por vídeos, ele vai assistir vídeos, ele vai consumir vídeos para tirar dúvidas, para entender, seja depoimentos, seja os vídeos institucionais da empresa, seja blogueiros, influenciadores, qualquer outro conteúdo em vídeo, vai ajudar ele a formatar melhor, a materializar um serviço turístico. Então, você tem que produzir cada vez mais vídeos. E não é vídeo só institucional e comercial, que vai na TV e você joga no seu canal do YouTube, é um conteúdo mesmo, conteúdo verdadeiro, explicar, ajudar a pessoa. A pessoa não vai para o seu hotel só para se hospedar, ela vai para consumir coisas próximas, coisas locais, alguns atrativos, o que dá para fazer em um dia, em três dias, em cinco dias, qual os tipos de apartamentos que você tem, qual o melhor para o que você está procurando. Seja sincero, transparente, trabalhe conteúdo que vai ajudar a pessoa e ela vai consumir, porque dentro da jornada, ela vai passar por vídeos. O YouTube é o segundo maior buscador do mundo. E aí, para lifestyle, para travel, para qualquer mercado desse tipo, que estimula desejo, ele vai ser consumido. Então, a gente começa a explorar formatos, que é o vertical, o horizontal, os formatos curtos, os vídeos para stories, as lives, o tempo real, que é muito importante, que é muito interessante. Então, são vários formatos, hoje, que tem que ser explorado e cada vez mais investido. Não tem como fugir, a produção de vídeo, hoje, vai ter aí um consumo de mais de 80% da banda da internet de 2020, vai ser focado em consumo de vídeo. Então, cada vez mais, você tem que produzir o vídeo. A décima sétima tendência é investimento em mídia. A gente comentou um pouquinho, levemente, ali para cima também, mas agora, o que a gente tem aqui para falar? As pessoas vão parar de insistir nessa coisa de que orgânico, orgânico, orgânico. Orgânico é linda, bonita, muito legal, porque a gente não gasta dinheiro, é uma grande conquista, mas a gente precisa investir em mídia. E não é simplesmente botar um dinheiro e ali apertar e impulsionar. É realmente criar campanhas focadas em públicos, em segmentos, às vezes, aquele mesmo conteúdo para vários públicos, aquele conteúdo em vários formatos para vários públicos, para vários canais. Então, vai começar a se explorar cada vez mais o investimento em mídia, porque o investimento em mídia traz retorno. E esses testes que foram feitos em 2019 vão refletir em 2020 de uma maneira totalmente positiva, porque tudo que ele errou e acertou vai ser aproveitado para agora. Então, vai investir cada vez mais dinheiro, porque quando você investe e de forma inteligente, você tem um retorno mais inteligente. Então, esse foco em investimento em mídia é algo que hoje todo empreendedor precisa botar o dinheirinho ali, porque você nunca vai fazer aí um material seu offline gráfico sem pagar criação de arte, sem pagar impressão, sem pagar distribuição e vai saber se vai ter um resultado em cima disso. Se você sempre fez isso, por que não vai fazer agora na internet? É muito mais barato, muito mais assertivo, tem muito mais qualidade e é escalonável. Então, quanto mais dinheiro você põe, mais você pode multiplicar os seus resultados. E a tendência número 18 mostra que não adianta só você injetar dinheiro na mídia. Para você ter likes, para você ter visualização, você tem que ter vendas e para isso tem que gerar tráfego. Então, a próxima tendência é tráfego. Para onde você está gerando acesso? A página que você está levando, está captando leads, está convertendo vendas, está gerando fortalecimento da sua marca? As estratégias estão bem alinhadas para você ter resultado com isso? Então, o tráfego é importante. A sua página recebe muito bem esse usuário, ele vai ficar confuso ali dentro, não vai achar o que ele está procurando. Você vai construir landing pages onde a pessoa cai, ela pode baixar um material ou pode entrar em contato direto com você, pode já fazer uma compra. A qualidade dessa landing page, ela é boa para celular? Do seu site, é boa para celular? Então, você tem que ter essa preocupação para onde você está gerando tráfego. E esse ano, cada vez mais, a gente vai ver páginas mais estratégicas de vendas, páginas de conversão, páginas que têm uma função real nos objetivos da empresa no marketing digital. Então, o foco em tráfego é cada vez mais importante, investir em qualidade de tráfego. E a penúltima tendência é um olhar mais estratégico para as métricas. Vocês vão começar a olhar agora os resultados, porque está investindo em mídia, está investindo em produção de conteúdo de qualidade, está investindo em produção de vídeo, e você tem que começar a ver o que dá resultado e o que não dá. Aquilo que dá resultado, você potencializa com investimento em mídia, de aquilo que não dá, você tira da sua estratégia e não coloca mais ou tenta novamente em outro momento, mas a sua análise das métricas, dos QPIs, dos indicadores de performance, de resultado, que está dando certo, que está dando errado, você vai estar muito mais maduro com isso. Você vai perceber que as métricas são fatores essenciais na sua estratégia. Se você fazer investimento em mídia, produzir conteúdo sem acompanhar os resultados disso, sem entender se isso foi um bom resultado ou um péssimo resultado, você jogou dinheiro fora. Então, as métricas hoje vão sinalizar para você que caminho você vai seguir e como você vai escalonar e ter mais resultados daqui para frente, porque sem entender os números, você está gastando e rasgando dinheiro. E a última grande tendência é marketing e vendas juntos, tá? Isso é mais do que certo, não é nada de tendência, isso é algo que já deveria acontecer, mas cada vez mais a gente está vendo que as equipes de vendas e de marketing estão se aproximando, porque a gente precisa cada vez mais de dados mercadológicos para entender o que acontece, o comportamento, o resultado das ações de marketing que estão tendo, que o pessoal da ponta tem que devolver para a equipe e a equipe tem que desenvolver isso, melhorar e trabalhar junto com a equipe de vendas, tá? Ah, mas Thiago, eu não tenho isso, quem faz marketing e vendas é uma pessoa só ou é uma estrutura muito enxuta? Não tem problema, tem que ter essa comunicação muito bem amarrada, se não tiver bem amarrada, vai ser muito achismo, vai ser muito erro, essa tentativa de erro vai ficar muito prolongada e cada vez mais você vai gastar dinheiro. Então, marketing e vendas tem que entrar sempre no mesmo caminho, sempre juntos. Então, sua estratégia de inbound marketing, que você já deve ter ouvido falar bastante, que eu falo muito aqui também, é estratégia de marketing e conteúdo, que vai conduzir a pessoa para uma jornada, para um funil, que vai chegar cada vez mais próximo da venda, só vai entender isso muito bem quem estiver bem entrelado, estratégia de marketing e vendas, o que que atrai a pessoa. Equipe de vendas, o que que vendeu mais, de onde essa pessoa veio, o que essa pessoa teve mais dúvida que você respondeu e converteu em venda. Você entender isso, você só vai entender se a equipe de vendas estiver próxima da equipe de marketing. Então, a gente começa a entender que tudo isso que eu falei das 20 tendências, se muito bem estruturadas, muito bem organizadas, você vai começar a ter resultado. E não é nada de grandes empresas, são pequenas empresas que conseguem ter um bom resultado estruturando muito bem isso daí. Espero que você tenha gostado, são as 20 tendências que a gente começa a perceber, passei um bom tempo estudando isso, analisando, entendendo as tendências que foram dos últimos anos e do que tem daqui para frente. A gente tem muito mais do que isso? Tem, tem tecnologia, realidade virtual, realidade aumentada, inclusive eu tenho uma empresa dessa área, mas eu não cito aqui porque ainda é um pouco distante, ainda é um pouco meio aí sem saber para onde vai seguir e não tem um resultado real, palpável de vendas que isso realmente trabalha. Marketing sim, marketing tem um trabalho legal, mas tem muita coisa ainda que precisa ser desenvolvida. Então, não adianta trazer grandes coisas aqui que vão ficar distantes que ainda vão ser tendências aí para 2020, 2021, mas que eu acho que a gente trabalhou o básico e eu espero que você tenha gostado, tenha ajudado, guarde isso, salve, compartilhe, guarde as sete chaves porque vai ser importante para colocar junto com a sua empresa, junto com as suas agências que trabalham e atendem você para discutir e chegar em uma estratégia muito legal para 2020. Então, ainda dá tempo, vamos desenvolver essas ações e para o que precisarem, meus cursos, minha consultoria, é só contar comigo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.